Você sabia? Ibovespa engata a quarta alta seguida e fecha aos 134 mil pontos pela primeira vez, dólar sobe. O Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, AB3, engatou o quarto pregão consecutivo de alta nesta quarta-feira, 26, e fechou aos 134 mil pontos, renovando, mais uma vez, seu recorde histórico. Nesta semana, a última do ano e com menor volume de negócios, o mercado ainda aguarda algumas divulgações importantes, com destaque para dados de inflação e emprego no Brasil e da atividade econômica nos Estados Unidos. Já o dólar encerrou esta quarta-feira com valorização ante o real dólar. Ao final da sessão, o dólar fechou em alta de 0,22%, cotado a 4,8328 reais. Na véspera, a moeda norte-americana fechou em baixa de 0,79%, cotado a 4,8220 reais, menor patamar desde 2 de agosto. Com o resultado, passou a acumular quedas de 0,57% na semana, 1,68% no mês, 8,44% no ano. Ibovespa Já o Ibovespa encerrou com um avanço de 0,49%, aos 134.194 pontos, nas máximas do dia. Na véspera, o índice fechou com alta de 0,59%, aos 133.533 pontos, maior patamar de fechamento da história. Com o resultado, passou a acumular ganhos de 4,87% no mês, 21,69% no ano. O que está mexendo com os mercados? Com a agenda esvaziada, a principal notícia do dia na economia ficou com o novo reajuste do salário mínimo nacional, que passará a 1.412 reais a partir de 1º de janeiro de 2024, 92 reais a mais que os 1.320 reais em vigor atualmente. O cálculo tinha sido antecipado pelo G1 e inserido como previsão no orçamento de 2024. Segundo o Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou o decreto assinado antes de viajar para o recesso de fim de ano. Não há data marcada para a publicação do documento, que pode acontecer até o próximo domingo, em 30 anos. O que não serve o salário mínimo, ou em múltiplos dele, ou benefícios vinculados a esse valer, como o segundo desemprego e o governo do ministro da São Paulo, em 30 anos, já recebe o total reajustado no início de fevereiro. Além disso, o mercado segue na expectativa por um pronunciamento do ministro Fernando Haddad, que ainda mudou antes de ser atendidas para o Congresso em 2024 nos próximos anos. A equipe econômica do governo visita formas de aumentar a arrecadação, assim, com esse terceirário deles, que estava em 2024, como está previsto por essa menina. Questionado por jornalistas na última terça-feira sobre quais serão, o ministro não quis adiantar, mas disse que as propostas vão passar pela Casa Civil, pela análise do presidente, o ministro da Fazenda, que devem ser apresentadas à população ainda este ano. O ministro da Fazenda, que memorei alguns resultados da economia no primeiro ano do governo, e disse que ainda, é um caminho pela frente. Nós vamos conversar com o governo de todos indicadores de todas as partes Tudo muito, muito assim, de outro, jude Tudo todo o mundo vai forçar a má parte da arte e do mais desejo De um momento, vamos ver o trabalho e desprezo à continuidade Então reexe da continuidade ao trabalho Com transparência, capacidade de diálogo Capacidade de articulação afirmou a DART Na agenda de indicadores, investidores aguardam o alto estado que podem mexer com os ânimos do lutar. A principal expectativa é que o alineciado se descanse de um encontro por aqui. No exterior, o palco fica construído de segurança e o alineamento da moradia que está atribuindo. Nos estados de luta, nos principais, os principais, os atributos de Londres subiam nesta quarta-feira e as perspectivas de troca nas ruas pelo Federal Reserva, tanto o orçamento central norte-americano. Tradicionalmente, entre o Natal e o Ano Novo não há muita dificuldade, mas logo que uma noção dominante dos dias não parece estar presente nesta semana. Disse o PED da Inversão, o jogador da Inversão Capital Manager, a agência Reuters. Acredito que o FED não aumentará os juros em 2024 e que a economia continuará a mostrar um pulso suado e bem sucedido. Isso deve fornecer uma base sólida para uma recuperação contínua em 2024. As apostas dos operadores que pede parar o corte na taxa de juros em março estão atualmente em 2024%, contra cerca de 20% no final de novembro. De acordo com a ferramenta PED Watch do CEM e do CEM.